Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que você tá? Beleza? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós voltamos, dia 31 de dezembro de 2021, último dia do ano. Caramba, estamos aqui firme e fortes, né? Graças a Deus. Muito obrigado antes de qualquer coisa. Pessoal, é muito bom ter, né? Chego até aqui com vocês. Muito obrigado por terem acompanhado todo o conteúdo do canal durante esse ano. Não terem me deixado sozinho, velho. Muito obrigado. Vocês são monstruosos, velho. No bom sentido, né? Obrigado. E que em 2022 nós possamos aí estar mais unidos ainda. Ainda canal crescendo, trazendo novos conteúdos pra vocês. Tem tanto lançamento bom, né? E grande. Ano que vem vai ser animal curtir cada um deles com vocês, né? Obrigado, pessoal. Bom, nós voltamos com Horizon Forbidden West, o novo jogo da Guerrilla, da Sony, da Playstation, que tá pra chegar agora no próximo dia 18 de fevereiro, cara. Estamos aí há pouco mais de um mês do lançamento e eu tô muito hypado, né? Como de costume, muita coisa começa a ser mostrada, começa a ser vazada e assim por diante. Dessa vez, a PSX Brasil trouxe, né? Uma versão da matéria que foi feita lá na Game Informer, né? Onde eles mostraram o nome, revelaram, na verdade, o nome e detalhes de todas as máquinas novas que nós veremos no jogo. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Embora todas elas nós já tenhamos visto aqui, uma hora ou outra aqui, nós temos catalogado todas elas, né? O link vai tá na descrição depois pra que vocês possam ver certinho, mas basicamente é o seguinte, galera. O primeiro animal, máquina, né? Que eles mostraram aqui é o Rollerback. Lembrando que cada um deles, obviamente, vai ter uma tradução aqui no português, tal. Como eu não sei, então eu vou chamar do jeito que tá aqui, né? Deixa eu trazer o microfone pra cá, mano. Alô, alô? Acho que agora, beleza, ó. Os Rollerbacks parecem tatus gigantes. Você adivinhou? Eles gostam de rolar. Eles dobram seus corpos enormes em bolas giratórias de morte e se lançam em alvos. Aparentemente usando as chamas disparadas das suas armaduras, semelhante às escamas, né? Como propulsão. A gente viu bem isso no último gameplay, né? Teaser que eles soltaram. Também ejetam suas escamas como projéteis. Olha aí, isso aqui é novo. Isso aqui eu não sabia. Ó, as escamas, essas escamas aqui, ó, que eles estão tendo aqui atrás, ó. Eles lançam em cima da gente como projéteis. E em seguida, elas voltam pra ele de forma magnética. Se eu não me engano, isso pareceu em um teaser recente. Não ele soltando, mas elas voltando pra ele, né? Além disso, os Rollerbacks são até capazes de se lançarem no ar. O ponto fraco dessa máquina revela vários componentes que os jogadores podem ter como alvo pra desabilitar e desacelerar o Rollerback por tempo suficiente pra desmontar ele. Beleza. Depois, temos o Burroware. A gente já falou desses caras aqui, mano. É um tipo de inimigo básico que a guerrilla descreve como sucessor dos vigias. E parecem mesmo, né? Eles lembram uma lontrinha. Lembra que a gente falou sobre eles aqui no canal? Eles são bem parecidos com lontrinhas, né? E eles vão fazer a mesma coisa que o vigia, aparentemente. O Burroware é altamente ágil e funciona como uma máquina de reconhecimento. Mano, igualzinho, igualzinho o vigia. Só muda a aparência, que era aquele bicho esquisito e tal. E agora eles deixaram parecido com um animal que nós conhecemos, que é a lontrinha. Depois, nós temos os Bristoback. É assim que fala? Bristoback. Semelhante a um javali. A gente viu isso aqui no trailer, no primeiro trailer de anúncio do jogo, né? Semelhante a um javali, viaja em rebanhos e usa suas presas pra desenterrar recursos enterrados. Pense nisso como uma forma de pastagem. Já que os Bristobacks são uma visão tranquila quando admirados de longe. No entanto, cutucar o Bristoback faz com que ele ataque, combinando sua sucata recuperada com o material elementar para um poderoso ataque à distância. Então, ele vai jogar as cracaiadas que ele pegou em cima da gente e tal. Beleza? Mano, esse aqui eu tô curioso pra enfrentar. É os Clumberjaw. Os Clumberjaw são catadores com aparência e estrutura semelhante a babuíno. Acertamos, então, quando nós falamos que eles pareciam babuíno. Portanto, eles, no entanto, eu acho, eles são tão acrobáticos quanto agressivos. Além de escalar paredes, Clumberjaws possuem vários ataques debilitantes. Não ajuda que muitas vezes eles viajam em grupo. O que significa que os jogadores precisarão manter os olhos no chão e nas árvores ao lidar com eles. No último teaser rápido, a gente viu que realmente eles são muito rápidos e piruletador. Existe isso? Piruleteiro, piruletador, pirueto, sei lá. Enfim, eles ficam andando pirueta. Em seguida, o Trecodonte, né, mano? Tremotuski, que eu acho que é Tremodonte lá, sei lá, enfim. Semelhante a um mamute, é um dos primeiros chefões que impressionou os jogadores quando o jogo foi exibido pela primeira vez. Esse Titã semelhante a uma fortaleza está armado com uma variedade de armamentos pesados, como canhões e blindagem altamente resistentes. O Trecodonte, eu vou chamar Trecodonte, rivalizam com as máquinas mais poderosas de Zero Dawn. O Thunderjaw e o Stormbird, eu acho que é outros que a gente vai ver aqui embaixo. Ou não, né? Acho que a gente já... Bom, sei lá. Por esses nomes assim, fica estranho. Tornando especialmente preocupante que a facção humana Regala os tenha capturado e transformado em uma arma. Bom, não sei se nós vamos encontrar com ele solto por aí, pra gente poder ir lá e simplesmente enfrentar ele de boa. Ou se realmente a gente só vai ter, né, esse bicho da maneira que a gente tá vendo aqui. Equipado com as parafernálias dessa facção, né, de nome Regala aqui. Mano, esse é da hora. Clawstrider. Não será aquele que você vê que o pega. Ah, tá, ok. Não vai ser aquele cara, ele é o tipo de inimigo que você vai ser surpreendido quando te atacar. Será o Clawstrider que você não sabia que estava lá. Beleza. Os Clawstriders também emitem um grito sônico debilitante que temporariamente atordoa a Eloy. Eles podem ser montados apesar de seu comportamento agressivo. Como visto nas imagens anteriores, tal, com soldados do Regala. Mano, esses Regala aí, pelo jeito, eles domam vários bichos, né. Já é o segundo aqui. Deixa eu ver. Isso também significa que os jogadores podem substituir e pular a bordo de um Clawstrider próprio. Beleza. No trailer a gente viu isso. Beleza. Esse aqui vai ser interessante. Shellsnapper. Shellsnapper. Acho que é isso. Vimos pela primeira vez essa tartaruga gigante majestosa levantando seu corpo camuflado de um pântano depois de encontrar com o Eloy no trailer de estreia. Pode ser maravilhoso, mas o Shellsnapper é uma máquina de combate que embosca aqueles que se intrometerem no seu território. Ele pode estender seu pescoço para morder... Para morder tartarugas agarradoras de asa, de presa... Mano, o foda... Ó, uma coisa assim... Crítica construtiva, tá? O pessoal da PSX Brasil. Crítica construtiva. Caras, quando vocês forem no site da gringa, não façam o botão direito, né? Para traduzir no literal, usando o Google, o que está lá, copiar e colar na matéria de vocês, mano. Tenham aquilo como referência, mas quando vocês forem digitar na matéria de vocês, tentam adaptar, mano. Ó, os caras realmente pegam os bagulhos, copiam e colam aqui e olha os bagulhos que zoados. Ele pode estender seu pescoço para morder tartarugas agarradoras de asa, de presa... E também disparar rajadas de água pressurizada. Há também aquele escudo incômodo, protegendo... O que significa que os jogadores terão que encontrar maneiras inteligentes de derrubar essa besta. Aqui ela está bem pequenininha, mas a gente viu ela já no trailer de lançamento e também viu recentemente a Eloy usando tipo uma bomba, né? Que ficava flutuando no ar, quando um Shell Sniper chegava perto e tomava o dano. Já mostramos tudo isso aqui também. O... Tri... Tri... É... Tide... Tide... Ripper? Eu acho que é isso. Paeirando sobre as profundezas está o Tide Ripper. Tide Ripper, uma criatura aquática que segue o tema pré-histórico de várias outras máquinas por se assemelhar a um... Pse... Plesiosauro. Ok? Ele comanda o oceano e acumula... Parece até aquele Pokémon também, tem um Pokémon azul de água que parece aqui também. É... E acumula recursos filtrando os sedimentos da água. Embora pareça relativamente inofensivo, Tide Rippers não tem nenhum problema em atacar a Eloy no mar ou na terra. Então... Mano, todo mundo é inimigo, né, velho? Em seguida, nós temos aí o Sunwing. Ver o Sunwing voar pelo oeste é uma visão impressionante. As asas dessa máquina, semelhante a um Pterossauro, consistem em painéis flexíveis que absorvem o Sol, provavelmente para se alimentar. A Guerrilla afirmou anteriormente que Sunwings são vulneráveis ao coletar energia solar, mas também estão mais alerta a ameaças quando parados. E a pergunta que a gente quer saber e ninguém vai responder, é se a gente pode pular num bicho desse pra voar, mano. Já pensou? Mano, uma coisa que tinha no primeiro jogo, que todo mundo queria... A Guerrilla falou que iria colocar e tirou, que era poder montar em cima de um tirânico, né? A dúvida da vez vai ser, nesse segundo jogo, vai ser se a gente vai poder ou não montar num Sunwing. E se não, por que não, né? Pô, animal, animal. Bom, aparentemente são esses, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 animais, máquinas, né, novas na franquia Horizon. Uma dúvida que eu tenho, que ninguém, obviamente, também pode me responder, ou se você leu isso em algum lugar e já sabe, me responda, né? Eu acho que não tem essa informação ainda por aí, mas se tiver e você tenha visto e eu não, comenta aí. É o seguinte, mano, e as máquinas antigas? A gente viu que a Eloy tá no trailer, né? Ela tá montando aquela montaria que a gente já tem no primeiro jogo, mas, tipo, só... As outras máquinas, né? O tirânico, a britadeira... E aí? A gente não vai encontrar esses caras? Será que é de região em região? Por exemplo... Não sei, mano, porque no primeiro jogo se passa tudo numa regiãozinha ali. Tem esses bichos. Agora no Oeste vai ter outro. Será que é isso? Não sei. Tô curioso. Quero saber. Se você também, comenta aí, beleza? Galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente leu, tá? E não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais também. Os links estão na descrição. Quero ver vocês lá. Um feliz ano novo pra você e pra toda a sua família. Muita saúde, energia, sucesso, felicidade, joguinhos, dinheiro no bolso pra comprar os joguinhos, claro, também, né? E vamos que vamos, pessoal. Se Deus quiser, 2022 vai ser bem melhor pra todos nós. Amém. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, valeu! Tchau, tchau.